Vocês vão ver nesse vídeo aqui como que é o respaldo COD Podemos começar? Podemos começar? Sim! Olha só os cachorros aqui de casa ó, vamos soltar eles hoje Já entrei no meio da guerra! Sacando o coema do rambo agora sacando o cara... Nossa senhora quebra tudo! Nossa a aranha ta vindo pra cá, sei que eu tenho que ficar nela mas calma deixa eu carregar as balas primeiro É minha zona de patrulha, deixa que o rambão aqui aguenta tudo Só vem cara vem, cadê? Morri Nossa explodiu aqui atrás de mim, eu tomei um susto Matei o anão Nossa sai muito rambo nesse negócio aqui Morri Vamo time pega a zona de patrulha, atalho Nossa tomei tiro nas costa Nossa vai cair uma bomba aqui A zona de patrulha é nossa, sai da frente Chegamos na zona de patrulha, a zona de patrulha é nossa Nossa eu mirei pro lado errado Agora somou Vem, vem que agora to na trincheira Tá empatado, como tava empatado Olha que safado Sai Morri pelas costas Que? Que? Morri de amor Ai o spawn do cod Que delicia O spawn do cod Que delicia O spawn da cozinha é o melhor Fura, 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 fura Vara, 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 vara Nossa minhas costas Ai eu to vazando, to sangrando o steam Ai to devagar É minha zona de patrulha Vem, vem pro Rambo, vem pro Rambo Vai ficar ai no telhado ou Spiderman? Cê vai ver se o Rambo não derruba o Spiderman Ah Spiderman desce dai desgraçal Eu to com as pernas do Spiderman Ha 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 Ah Ah acabou Ah Nossa Hum 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 Sede de sangue É a bomba É agora Bora bomba Alô bomba Hum Nossa Um Ai tomando tiro de costa Time eu desgosto Hum 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 Cê é maluco é Garanta o objetivo Pode deixar chefe Aqui a gente não obedece a ordem Ah não é Rainbow Six Hum Peguei pelas costas Ah Ai perdi minha perninha Ó amigo você não viu o cara ai não? Ah Hum A zona é minha Sai Nossa, nossa, nossa Eu to comei sem tomar tiro do céu Que? Sai que é minha Morri pra colocaram fogo em mim Sai 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 caminho Não pisa aqui não Hum What? Morri Vem Diligência nova Pronta pra reportar Baixa a rua Baixa tripla A zona de patrulha é nossa Não, acabou as ba- O cara aqui Matei na granada Sai 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 Vai explodir Vai explodir Que? Ai 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 Nossa foi uma chacina Ah o spawn do code Eu adoro Já começa o meio da guerra Eu to pegando foco Olha o jogo do Medal Medal Honor Vamos lá Ah Nossa Arrancaram o meu co- A maquina da morte ta quase morta É, ta bom Olha viram por trás Ah Morri Ah Nossa Aqui é a Rambo fi Joga a granada embora Joga a granada embora Ah Ah o cara aqui atrás Hum Ah 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 Capitão é nossa Eee Eu já morri Mano Tch O inimigo ta com a zona de patrulha OBSOFT Todo mundo caiu no limbo Tch 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 Vem Tch 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 Hum? Pode ir lá, amigo. Nossa! Morri, da onde? Tomei um tiro no... Esquerraça! Sai, tomei a frente. Ai! Mas que cara, filha da p... Sai da minha área! Sai da minha área! Sem fraquejar, vamos! Assim, só atirar! Isso! O cara aqui... Sai! Morri! Sai da minha frente! Não! Vamos perder, time! Sai da minha área! Ah, é na minha vez que trava ali, ó. Na minha vez que trava, né? Olha, na canela. Por que o jogo tá fazendo isso comigo? Ah, mas já começamos perdendo. Sai, sai! Sai! Vocês não gostam da guerra, então sai! Difícil... Capturar o negócio! Olha só, não deixa ninguém chegar, não! Sai, não vai pegar a nossa área, não! Alô! Bomba! Ai, bambinho! Cães de ataque, eu falei que a gente ia chamar os cachorros, não falei? Queria falar com os cachorros! Cadê meus cachorros? Nossa! Tô matando meus cachorros, matando meus cachorros! E aí, cachorro? Continua matando! Vamos, 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 vamos! Nossa, colocaram peca, cachorro! Boa! Sai! Ai, por trás! Perdendo minha perna, minha perna! Eles têm a zona de patrulha! Nossa! Baixa a dupla! Baixa a tripla! Nossa, o respawn! Peguem a zona! Cê acha que eu não sei que cê tá aí? Tá achando que eu sou daltônico? Safado! Boa, 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 amigo! Ai, atrás, amigo! Nossa, eu tomei um tiro no olho! Não! Nooo! 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 Nossa! Que? Lançando granada! Nooo! Baixa a dupla! Inteligência nova pronta pra rebotar! Sem fraquejar! Ah! Ah! O aleijado ali, ó! Ele deita pra atirar! Eles me perderam! Me perderam! Aê! Vem! Baixa a dupla! Não vai vir, não! Não! Ah! Eu adoro o respawn do COD! Nossa, amigo! Não faz isso comigo, não me assusta, não! Você tá querendo me pegar por trás dos caras aí por trás! Nossa, acabei com a cabeça do... Baixa a dupla! Inteligência nova pronta pra rebotar! Baixa a dupla! Na zona de patrulha! Ser vigente! O cara não viu! Sai da minha frente! Nãããã! Não! Não! Em cima, em cima, no telhado! Voltado na zona de patrulha! O YouTube não gosta disso! Eu adoro esse respawn do COD! Minha perna! Alguém pega minha perna! Põe a perna esquerda, por favor! Se alguém achar aí a minha! Nossa! Ah, não! Safadinho! Aquele ali eu arranquei a cabeça! Perdemos! Galera, esse foi o vídeo de Call of Duty Vanguard! O Beta! Espero que vocês tenham gostado! Se quiserem mais COD, coloquem aí embaixo! Deixa o like! Se inscreve no canal! Tchau!